Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu convido você que tá aí do outro lado a juntar seus produtinhos de beleza, de cabelo, de pele, pra gente fazer um spa de juntas hoje. Vocês me enviaram muitos comentários pedindo esse tipo de vídeo e é claro que eu trouxe pra vocês. E já aviso que tem até corte de cabelo nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá conferir. Aqui do meu box eu já separei os produtinhos de cabelo que eu vou usar, as coisinhas que eu vou usar. E aqui na minha pia tem os produtinhos separados também, pra ficar mais fácil. Tem hidratante, tem os produtinhos de cabelo. E eu gosto também de separar toalhas limpas de rosto, corpo, um roupão limpinho. Pra começar meu spa. Então vamos lá começar. Bom, vou começar tirando minha maquiagem com esse óleo de coco aqui. Eu vou dar uma aquecidinha no meu potinho pra poder remover a maquiagem, porque ele tá bem durinho, porque tá frio. E eu tava gravando o vídeo pra vocês, gente, e acabei dormindo de maquiagem. Eu tava com muito sono. Então eu vou tirar toda essa maquiagem aqui, antes de tomar banho. E antes de começar a gravar pra vocês, eu já removi o esmalte da minha unha, porque tava bem feio, tava descascado. E aí eu pintei com um glitterzinho, só pra dar uma tapeada, né? Porque eu não vou fazer, eu já tirei a cutícula essa semana, então eu só passei um glitterzinho. E eu já pintei pra dar tempo de secar e poder gravar o vídeo pra vocês. Então eu dei uma derretidinha no meu óleo de coco e eu vou remover essa maquiagem aqui, que tá bem vencida já. Pra poder arrumar meu banho. Ó, sujeira. E eu tô tirando com óleo de coco porque eu tô sendo emaquilante. Então o óleo de coco, ele já funciona aí como demaquilante. Ele é bom pra remover a maquiagem na prova d'água também. O bom é que já fica um pouquinho de molho o rosto no olhinho. E aí na hora de tomar banho, na hora de lavar, sai tudo. Agora, gente, antes de tomar banho, eu vou passar só um olhinho nas pontas do meu cabelo, pra não ressecar. E eu tô usando esse aqui, ó, cobra hair oil, dando minha... Às vezes eu uso óleo de coco, às vezes eu uso yamasterol, eu vou revezando. Eu só vou passar nas pontas mesmo. E ele tem o cheiro daquele batom de moranguinho. Sabe aquele batom que vem na embalagem de morango? Nossa, o cheiro é muito parecido. Bem docinho. Então, ó, apliquei aqui nas pontinhas só. Gente, tô pensando em cortar as pontinhas do meu cabelo hoje. Será? Bom, gente, eu apliquei aqui o olhinho nas pontas do meu cabelo. E agora eu vou tomar banho, eu vou lavar ele com shampoo, tá? Já vou mostrar pra vocês. E vou depurar minha perna também, né? Aproveitar e já volto. Bom, gente, já tomei meu banhinho, tô aqui cheirazinha. E eu vou mostrar pra vocês com o que que eu lavei meu cabelo, tá? Eu sempre tô usando o meu shampoo anti-queda da Agua Chuma, que vai ter resenha em breve pra vocês. Inclusive já tá no finalzinho. Gente, eu não consigo deixar de usar essa linha. Ela é muito maravilhosa, sério. Tá difícil desapegar dela. Eu comecei a testar outra linha e acabei voltando pra ela, porque, gente, não consigo desapegar dela. Então eu lavei com shampoo e agora eu vou hidratar meu cabelo com a máscara também. Já tem resenha dessa linha aqui no canal, né? Vocês sabem. Mas pra quem não sabe, eu vou deixar aqui no card, tá? Pra ir lá conferir. E depois também vou aplicar o condicionador. Vou fazer a hidratação. Essa máscara aqui, ela é reconstrutiva, tá? Mas ela é indicada pra usar diariamente também. Como meu cabelo tem química, né? Como ele tem alisamento, então meu cabelo tá ficando muito top com essa linha. E ela também contém alguns óleos na composição. Tem pantenol, que hidrata muito o cabelo. Então eu vou aplicar ela aqui. Tá difícil desapegar dessa linha, gente. Confesso pra vocês. Vou confessar aqui que eu comecei a testar a encorpa cabelo da Haskell. Tá? Que vai ter resenha também pra vocês. E aí testei a linha, né? Completa. Usei bastante, inclusive. E aí voltei a usar ela de novo. Olha, tá difícil desapegar. Principalmente, gente. Principalmente do condicionador. Principalmente. Porque ele é muito perfeito. Ele é como se fosse uma máscara de hidratação. Desmaia muito o cabelo, sela muito o cabelo. Então vou aplicar aqui meio que aleatório. Que agora eu tô aplicando assim meio que diferente. Eu primeiro aplico a máscara. Depois eu escovo, né? Tenteio bem devagarzinho pra desembaraçar. E depois eu enluvo o cabelo. Vocês vão ver. Vocês vão ver o resultado do meu cabelo. Mais uma vez. Usando essa linha. Por que que eu sou tão apaixonada por ela? Agora que eu penteei, eu vou enluvar. Que é pro cabelo absorver a máscara, né? Absorver. Tem proteína. Creatina. Tem panthenol. Então vai hidratar bem o cabelo. E também vai repor a massa capilar, né? Isso daqui, gente. Faz toda a diferença na hora de hidratar o cabelo. Então nunca deixem de enluvar as mechas. Nunca passa máscara assim, ó. Deixa e já enxágua. Sempre tira um tempinho pra enluvar, sabe? Isso daqui faz toda a diferença no resultado. Bom, eu vou colocar uma touquinha plástica. Não é térmica, tá? Se você tiver touca térmica. Mas pode colocar qualquer touquinha aí. Ó, dentro ela é plástica. Ela é de setinho por fora. Mas ela é plástica por dentro. Vou colocar aqui minha touquinha. E vou deixar agir uns 10 minutinhos. Agora eu vou esfoliar meu rosto enquanto tá aqui agindo a máscara do meu cabelo. E, gente, eu gosto de fazer um esfoliante com café. Assim, super simples. Mas eu sempre gosto de fazer ele. Eu acho que limpa super bem a pele. Eu pego um pouquinho da borra de café e coloco sabonete líquido. Pode ser facial, tá? Mas no momento estou sem sabonete líquido facial. Estou precisando fazer comprinhas. E aí eu coloco a borra do café e um pouquinho de sabonete. Misturo. Faço uma papinha. E aí eu esfolio o meu rosto com essa borra do café. Nossa, o rosto fica muito maravilhoso. Tira muito os cravinhos, gente. Ó, eu coloco assim. Faz uma sujeirinha, mas vale a pena. Esse é o esfoliante que eu mais gosto de fazer. Você pode também fazer com óleo de coco. Às vezes eu faço com óleo de coco. Nossa, aqui, ó. Maravilhoso. Sai todos os cravinhos. Aqui, ó, no cantinho do nariz. Você vai fazendo movimentos circulares. Bem delicado, tá, gente? Pra não machucar a pele. Nossa, eu estava precisando tanto, tanto fazer uma esfoliação. Vou aproveitar e esfoliar meus lábios também. Porque nesse tempo aí, no frio, ele fica todo ressecado. Frega uma toalha limpinha, de rosto. E aqui na área do nariz, ó, e do queixo, fica um pouquinho mais vermelho. Que eu esfrego bastante. Agora eu vou escovar os dentes. Né? Gente, olha o rosto como fica. Parece que foi polido. De tão brilhoso. Não sei se dá pra vocês verem. Olha. Vou escovar meus dentes. Gente, eu gosto dessa pasta aqui, ó. Colgate Total 12. A minha preferida. Vou enxergar meu cabelo e vou passar meu condicionador também, meu liso, muito mais longo, meu queridinho, tá bom? E já volto. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu vou cortar as pontinhas do meu cabelo, gente. Bem pouquinho mesmo. Bem, tipo assim, quase nada. E tá precisando. Então, como que eu faço? Olha esse... Gente, essa linha é muito boa. Acabou de ficar desmaiado. Muito desmaiado. Eu vou aplicar um pouquinho desse creme pra pentear. É... Novex, infusão de colágeno. Já tem resenha dessa linha aqui no canal também, tá? E aí eu vou aplicar um pouquinho. Agora, nós vamos cortar o cabelo. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Já tem um vídeo aqui no canal, mas eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou repartir aqui na frente. E esse pente aqui, ele não é muito bom. Então, eu me baseio mais ou menos aqui, ó. Na nariz. Então, eu vou repartir aqui na frente, ó. Primeiro. Certo? E agora... O que que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó. Vou me basear aqui nessa divisão. Com o pente, assim, ó. Eu vou... Descer com ele... Até aqui a nuca. Certo? E vou fazer a divisão. E aí, eu vou pentear aqui, certinho. Pra ver como que ficou. Então, vamos ver se ficou certo. Tem que ficar no meio, gente. Então, ó. Reparte ele no meio. Tá? Como eu fiz sozinha, não tá 100% certinho. Mas vocês viram que tá... No meio. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uns elastiquinhos. Esses elastiquinhos bem fininhos, sabe? Aí, pega aqui, ó. Fica retinha. E amarro o elástico. Não vou cortar tudo isso, tá? Só pra... Poder... Arrumar. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou medir aqui com o elástico. Dos dois lados. O tanto que eu quero cortar. Então, eu vou cortar bem pouquinho, tá? Vou cortar este tantinho aqui, ó. Vou cortar este tantinho aqui. Abaixo do elástico. Então, ó. Eles têm que estar alinhadinho. Na mesma altura. E aí, não tem segredo. Vamos ver se tá na mesma altura. Vem com a tesoura. Sem se mexer. Vem com a tesoura. E corta. Só que eu tenho pouco cabelo, então é mais fácil, né? Ó, cortei. Cortei até muito. Vem aqui. Cortou. Sem medo, tá? Porque o cabelo cresce. Aí, mede. Pra ver se tá do mesmo tamanho. Se aqui ficou maior. Deixa eu cortar aqui, ó. E aí, você penteia aqui, ó. Pra ver se ficou tudo certinho. Se não tem nenhuma ponta... Errada. Aí, é só arrumar com a tesoura. Aqui, ok. Aqui. Ok. Tá pronto, gente. Corte de cabelo. Não vou cortar a franja, porque eu tô deixando crescer. E agora eu vou aplicar o café expressa da Carola Cosméticos. Que eu sempre aplico. Tem que desenhar dele aqui no canal, tá? Também. Falando em café... Já, já vou passar no café. Já tá na hora. Se eu ter cortado um pouquinho o cabelo, já dá uma maior diferença, né? E já fiti até com mais volume. E aí, vou fazer uma massagem aqui. E como eu vou secar meu cabelo, vou aplicar um protetor térmico. Vou aplicar esse aqui da Haskell. E corto o cabelo, que eu já tô gostando tanto dele, gente. Já, já... Em breve tem resenha da linha aqui no canal, tá? Eu tô gostando muito dele. Aí eu aplico assim, ó. Borrifo. Tô no cabelo. Principalmente aqui nas pontas. E ele tem proteção térmica. Meu xodó. Já é meu xodózinho. Ele é um fluido engrossador. Então, já já vou secar o cabelo. E agora, vamos aplicar o hidratante facial, né? Porque eu não apliquei ainda. Vou aplicar esse aqui, ó. Esse... A Clara. Da Avon. Bastante desse creminho, porque ele clareia a pele. E aí eu vou aplicar um pouquinho dele. E eu gosto também de fazer uma massagem. Tipo uma drenagem. Baratinho esse creme, gente. Acho que custa uns 7 reais. Gosto bastante, bastante. Sabe aquelas manchas de gravidez? Que as grávidas ficam assim aqui, ó. Eu não sei o nome. Esqueci o nome. Fica na pele. Então, a minha irmã teve... A minha irmã ficou com uma manchinha escura aqui, né? Nessa área. E aí eu indiquei esse creminho pra ela. E ela usou. E conseguiu clarear a mancha. Muito bom ele. Passar um pouquinho no pescoço. Fazer assim, ó. Pra levantar tudo aqui. Não cai nada. Apesar que... A idade já tá aí, né? Não tem muito o que fazer. E eu vou aplicar agora uma manteiga de cacau. Como eu falei pra vocês, meus lábios estão super ressecados. E essa aqui, eu comprei... Nem lembro onde foi que eu comprei. Acho que foi na farmácia. Safira. Sabor cereja. No corpo, gente. Como eu quero ficar cheirosa hoje. Eu vou aplicar o meu creme Lily. Viu, boticário. Quando eu quero ficar muito cheirosa, eu aplico ele. Como ele é um creme nada muito barato. Então eu aplico ele só em ocasiões especiais. Como hoje. Que eu quero ficar cheirosa. Então eu pego um pouquinho. Ai, gente. Ele é muito perfumado. E aí eu vou aplicar só nos meus braços. E ele hidrata muito, gente. Muito mesmo. Fora que ele rende. Por mais que ele seja caro, ele rende muito. Eu nem lembro... Pra vocês terem mais, eu nem lembro quando foi que eu comprei esse daí. Rende demais. Passar aqui assim, ó. Ficar bem cheirosa. Passar nas pernas. Um pouquinho. Vamos ficar cheirosa nesse... Espadei, né? A gente merece. Gente, vou passar um desodorante. Eu gosto bastante desse bonange, flor de lavanda. Porque ele tem cheirinho de bebê. Eu sempre compro dele. Muito cheirosa, gente. Muito cheirosa. E agora eu vou secar o cabelo. Eu vou secar pra ver como ficou esse corte, né? Gente, esse é o resultado do corte do cabelo. É um corte bem fácil de fazer. É um corte em U. O resultado fica bem legal. Não tem erro. Muito que vocês tenham gostado de ter passado esse dia de spa, esse dia de beleza comigo. Me conta aqui nos comentários o seu truque de beleza, tá? Pra mim poder testar também. Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.